Olá, conheça alguns dos recentes julgados do STJ. Em decisão monocrática, o ministro Francisco Falcão indeferiu o pedido de Ricardo Falco, amigo do jogador Robinho, para adiar o julgamento na corte especial da homologação da sentença estrangeira que condenou o atleta por estupro na Itália. A sexta turma determinou a continuidade de queixa-crime ajuizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, contra o senador Renan Calheiros por crimes contra a honra. E para a terceira turma, o consumidor pode exigir reparação se o produto defeituoso não for consertado em até 30 dias. Entre as medidas reparatórias estão a devolução do valor pago ou a substituição por o novo. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti